Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Sabe aquela notícia que eu ligo o OBS e já saio gravando, não tem intro, não tem música? É essa aqui, tá? Vocês estão bem, mano? Espero que sim. Galera, hoje é dia 8, tá? Dia 8 de novembro. Eu não sei se eu vou postar ainda hoje esse vídeo ou se eu vou postar amanhã dia 9, não sei. Mas eu gostaria de trazer essa notícia aqui pra vocês, até porque tudo o que é relacionado a Assassin's Creed Codinome Red nós estamos trazendo no canal, então não seria diferente. Galera, acabou de sair mais informações do jogo através da Insider Gaming, que pegou as informações do Jonathan, né? Vocês já ouviram falar dele aqui várias vezes. Vou até mostrar aqui pra vocês. Vocês vão saber. Recentemente a gente falou dele pra caramba por conta dos vazamentos do Mirage e tal. e até mesmo pelo Red, né? Galera, o Jonathan fez esse vídeo aqui, hein? Depois eu até indico vocês a entrarem no canal dele, dar uma saqueada aqui nesse vídeo aqui, onde ele tá trazendo informações exclusivas que só ele tem sobre Assassin's Creed Codinome Red. A gente vai falar sobre isso, eu vou estar mostrando pra vocês. Mas a fonte principal é dele. Por quê? Porque ele tem vínculo com, aparentemente, né? Pessoas relacionadas ao jogo, pessoas familiarizadas ao título, gente dentro da Ubisoft. E toda vez que o Jonathan, ele vem a público trazendo informações, cara, é batata. São vazamentos reais. Acaba se... De rumor, acaba se tornando vazamento, porque dias depois a Ubisoft confirma ou no lançamento do jogo a gente vê que o que ele falou é realmente verdade. Então, dessa vez, eu, Calil, pessoalmente, eu entendo que são informações reais passadas de alguém familiarizado no jogo. Eu vou ler aqui as... Embora o vídeo dele esteja em francês e tal, se vocês colocarem aqui a legenda, dá pra entender uma coisa ou outra, mas eu vou pegar as informações aqui via site do Tom Henderson lá, do Insider Gaming, porque já tá catalogado bonitinho, a gente não precisa ver os vídeos, tá? Vamos lá, vamos lá. Vazamento de Assassin's Creed Red revela novos detalhes importantes. Em um vídeo recente discutindo as complexibilidades de Assassin's Creed Red, O proeminente vazador Jonathan falou sobre alguns detalhes importantes para o próximo título de mundo aberto da Ubisoft. Ele revelou uma série de informações privilegiadas que nos ajudam a entender melhor como será a aparência de Assassin's Creed Red e, mais importante, como será a sensação de jogar. Olha aí. Em notícia... Ah tá, isso aqui, beleza. Aqui. O que está acontecendo com Assassin's Creed Red? No vídeo de Jonathan, vários novos detalhes importantes são revelados. Por exemplo, é enfatizado que Assassin's Creed Red vai apresentar menos marcadores de mapa, inclinando-se mais para a exploração ativa do mapa para descobrir objetos. Isso é muito legal. Esse tem sido um recurso opcional em Assassin's Creed desde Origins, mas pode ser que a Ubisoft esteja se esforçando mais para torná-lo uma mecânica inerente. E isso é muito legal, né? A gente tem visto em Origins, Valhalla, Odyssey também. No Mirage eu não lembro se tem isso aí, mas no Avatar tem que é o modo exploração e o modo guiado. Geralmente, todo mundo joga no modo guiado, porque se jogar no modo exploração, você realmente tem que prestar 100% de atenção no que os personagens estão falando, no que os NPCs estão falando para que você possa se orientar. se você não fizer isso, já era, perdeu, vai ter que voltar a save, tá ligado? Ao que parece, pelo que o Jonathan está dizendo, a Ubisoft está colocando menos marcadores no mapa de Assassin's Creed Red, o que, de certa forma, é legal, não é? Pô, você ir lá, prestar atenção, explorar, fuçar por conta própria alguma outra coisa, acabar... acaba sendo tipo um Red Dead Redemption... Claro, na sua... com suas determinadas proporções, né? Mas o que eu quero dizer de Assassin's Creed... de Red Dead Redemption 2, por exemplo, é que você não tem tudo no mapa e você vai descobrindo as coisas e você se encanta com as coisas que você encontra. Pô, se colocarem esse tipo de coisa em Assassin's Creed daqui pra frente, ou seja, menos marcadores em coisas importantes e legais que vão te fazer... né? Quando chegar lá e achar por engano, e tal, isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Vamos lá. Relacionado... A história moderna de Assassin's Creed está... Ah, tá. Isso aqui é outra coisa. Beleza. Alegadamente, o mapa de Assassin's Creed Red vai ser maior que o mapa de Assassin's Creed Valhalla e menor que Assassin's Creed Odyssey, o que significa que será bastante grande e provavelmente incorporando uma grande parte do Japão. Odyssey, a gente sabe que ele é descomunal em área porque tem muita água, né? Muito mar e tal. Mas Valhalla, só terra, realmente tem o maior mapa até agora, se não estiver enganado. E ele vai ser ainda maior que o Valhalla. É... Não sei se isso é bom, não sei se isso não é. Eu já dei minha opinião várias vezes aqui, mas reforçando o que eu penso, eu acho que um mundo aberto, gigante, ele vale a pena quando ele é um mundo aberto, gigante, interativo, é um mundo aberto curioso, um mundo aberto que instiga o jogador a fuçar e cheio de coisas interessantes e não repetitivas para se fazer. Porque se for um mundo gigantesco, mas com a fórmula que a gente conhece da Ubisoft, repetindo coisas, abrindo baús e aquela coisa toda, mano, não adianta nada, entendeu? É um mundo aberto, como muita gente fala, um mundo aberto vazio, né? Se discorda? Comenta aí. Há também uma variedade de novas mecânicas de jogo que foram divulgadas no vídeo do Jonathan. Olha aí, galera, ó. Ferramentas de gancho, como em Sekiro e Ghost of Tsushima. Gancho. Será que vai ser em combate? Ou esse gancho a gente vai utilizar tipo, para subir em coisas? Né? A gente tinha um gancho em Syndicate também. Será que vai usar para essa mecânica também? Né? Gancho eu acho legal, mas eu não sei ainda qual vai ser o propósito aqui. Se vai ser algo para você subir nas coisas, se vai ser algo para você trazer os oponentes para perto de tipo um Scorpion, tá ligado? Ou se vai ser as duas coisas também. Olha aí, olha a inspiração em Ghost of Tsushima aí. Posturas diferentes com a capacidade de ficar deitado e rastejar pela grama. Olha aí o Metal Gear que a gente está jogando, né? Mano, posturas diferentes, eu não sei se ele está dizendo movimentações diferentes do boneco num todo ou se realmente são posturas diferentes no quesito combate, né? A gente tem, por exemplo, em Ghost of Tsushima que, na minha opinião, é o combate mais gostoso que existe em um game de mundo aberto em terceira pessoa, naquele estilo, com espada. Cara, é o melhor combate, é muito gostoso, cara. E o lance de você ter as posturas diferentes e inimigos que te exigem, né? O uso dessas posturas é maravilhoso, né? Não sei como é que vai ser aqui, mas eu estou sentindo uma leve inspiração em Ghost of Tsushima que, pra mim, não é ruim desde que copiem o que é sucesso, copiem o que é bom, é bom também, né? Só não podem copiar inspirações que tenham dado ruim. Aí, não, né? Mas se for boas inspirações, eu sou super a favor e vamos que vamos. Melhor furtividade com o jogador podendo aproveitar a escuridão e criar pontos escuros pra se esconder nas sombras. A gente já sabia disso, isso aqui não é novidade, né? Já foi dito várias vezes que em rumores que a gente vai poder apagar luzes, né? Tochas, esse tipo de coisa pra usar a sombra que ele faz pra que a gente entre ali no modo mocosado. E isso é legal. Isso é legal pra caramba. Não me lembro de outro jogo da franquia fazendo esse tipo de coisa, né? Então, show de bola. Muito bem-vindo. NPCs podem se defender muito melhor do que nunca. Amém, Jesus! E que seja verdade porque os NPCs de Assassin's Creed são muito burros e muito fáceis de derrotar. A gente até viu em Assassin's Creed Mirage, né? Que eu comentei com vocês durante a minha análise que são oponentes de buenas, né? Se você... Depende da maneira que você aborda ele você acaba com eles rapidinho e a IA deles não é das melhores. Eles não te veem... Eles não te veem, né? Essa é a verdade. Só se você for ali mesmo na cara dele pra ele te ver. Muitas das vezes você tava com o sinal de procurado ia pra frente do boneco ficava sambando com a espada ele não fazia nada. Lembra disso? Que a gente comentou na análise. Então, o lance dos inimigos se defender melhor do que nunca me diz que o combate do jogo provavelmente ele tá melhor do que a gente já tem visto até agora podendo os inimigos se defender mais. Isso é legal. Espero que a IA num todo esteja melhor também. Haverá um recurso que permitirá o jogador recrutar certos inimigos pra funcionarem como espiões. Olha aí, cara. Olha aí. Embora a gente tenha vários exemplos dentro da franquia de possíveis recrutamentos, né? A gente tem em Valhalla recrutamento a gente tem em Assassin's Creed Brotherhood recrutamento mas pra funcionar como espiões como será que vai ser isso aí, cara? Será que a gente vai recrutar esses inimigos tipo um Shadow of War que a gente fazia isso se eu não me engano colocar um inimigo do nosso lado só que ao invés de colocar ele em batalha a gente vai mandar ele pra alguma região pra explorar pra verificar se encontra alguma coisa e a gente vai ter algum lugar no jogo onde a gente verifique eu tô viajando tá? Imagine que a gente tenha um lugar no jogo como é que fala? Nas opções nos menus do jogo onde a gente tenha lá só os dados desses espiões que eles vão voltando com coisas que eles vão encontrando imagina assim derrotamos um inimigo recrutamos esse cara mandamos ele pra uma região tal aí de tempo em tempo vai brotando ali pra gente uma notificação quando a gente entra nesse menu pra ver aí lá tá escrito assim ó passei por tal lugar na região tal perto da árvore não sei das quantas e lá eu encontrei um baú não sei do que mas eu não consegui abrir vai lá tipo isso é legal pra caramba saca? e não vai tá no HUD você vai ter que procurar esse lugar isso seria muito louco mas eu não sei se é isso que a Ubisoft tá fazendo se for putz que da hora bom na Oi a protagonista feminina vai empunhar uma kunai shuriken bomba de fumaça e sinos sugerindo que ela vai ser uma personagem muito mais ágil e furtiva que a Suki que historicamente é relatado como sendo forte mesmo sendo adepto da luta de sumô bom isso aqui eu acho que já tava meio que na cara né ele sendo um samurai e ela sendo uma ninja né sei lá com noite não sei o que cara tá claro pra mim que o gameplay né dela se Deus quiser terão gameplays diferentes pra ela e pra ele ela seria a mocosada da Vince ela seria a personagem mais furtiva e ele o mais porradeiro atacando de frente milito daquele lance de samurai né honra e pai tal coisa né foi dito também ai mano olha isso aqui foi dito também que os gráficos serão melhores do que nos jogos anteriores o que significa que foi feito um trabalho considerável porque Assassin's Creed Valhalla o mais recente jogo grande da série ostentava visuais suntuosos cara eu acho os gráficos de Valhalla bem ok tá mas se comparado a outros jogos é aquela coisa o Assassin's Creed Valhalla como gráfico comparado a outros jogos da série está entre os melhores perde apenas pra personagens né a animação dos personagens é robotizada as expressões são zoadas a modelagem em Valhalla era horrível nas crianças principalmente e assim visual de como é que fala mano de ambiente pô você olha no Mirage é a coisa mais linda do universo tá ligado o que falta na minha opinião é melhorar boneco melhorar o personagem desde o protagonista aos personagens NPCs tudo tem não precisa mais ter aquelas expressões e movimentos do corpo assim robótico conforme tá falando não tem que ser um negócio cinemático bonito né e aí sim mas não sabemos se é esse o nível que eles estão chegando com o Red eu puxa vida mano eu torço e eu falo pra vocês sempre que esteja no nível aí de avatar que esteja no nível de Star Wars Outlaws que o que nós vimos deles até agora é muito acima do que eles tem entregue em seus jogos né a Ubisoft avatar e Star Wars Outlaws pra mim até o momento é o primor de movimentação e expressão que a Ubisoft consegue fazer até o momento se Red estiver no nível desses dois eu já fico muito feliz se estiver acima putz eu dou pulo de alegria mas como esse tipo de coisa com a Ubisoft não dá pra contar com ovo né antes de ver a galinha então vamos ficar de boa né vamos guarda aí no cantinho do coração não hype isso tá é aquela coisa vamos esperar pra ver alguma coisa em game desse jogo porque até mesmo com certeza este jogo vai ter em breve um trailer de revelação mesmo bravo né como de cinemática todos assassins tem uma cinemática braba e não dá pra gente se espelhar a gente vai ter que esperar muitos meses ainda ao meu ver se o jogo sair pra 2024 eu acho que lá pra metade do ano a gente vai ver algum trailer de gameplay daí pra mais saca então até lá segura vamos esperar um pouquinho eu fico só na torcida pra que esses gráficos sejam realmente melhores e do mundo eu nem me importo tanto porque pra mim já tá lindo o que eu vi em Mirage mas os personagens estão muito falhos ainda espero que tenham melhorado nesse quesito e aí vai ser lindo bom ainda não se sabe quando Assassin's Creed Red vai ser lançado mas espero que seja em algum momento de 2024 e acabou a notícia galera então é isso tá eu acho que Assassin's Creed Red ele tem tudo pra ser um grande jogo dentro da franquia Assassin's Creed pra ser um grande destaque e de tudo que a gente já falou sobre o game até agora o meu único medo é esse lance das expressões não que não se não forem tão boas como eu espero e o lance da mitologia desacerbada tem que ter eu acho que tem que ter porque é um pecado usar o Japão sem abordar a mitologia mas que seja algo coeso que seja algo inteligente que seja algo ligado a lore sem muita firula da crença atual ao demonstrarem os isos que seja algo separado não sei mas é o meu medo até agora no demais eu estou torcendo pra que seja um bom jogo e como sempre fazemos aqui tudo que for novidade obviamente eu vou estar trazendo pra vocês tá bom pessoal fico por aqui beijão no coração obrigado pela sua atenção eu fico muito feliz de tê-lo aqui comigo até o final desse vídeo valeu um abraço até mais tchau 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 tchau